Vou deixar o segredo entre a gente Se alguém souber vai dar errado, você sabe Usa essa língua pra fazer coisa mais tarde Que hoje eu quero te encontrar Não tava no meu planejamento Nosso combinado era só matar vontade Calculei errado e agora aqui bateu saudade Não consigo mais parar Eu nego sem querer negar A gente mente bem pra ninguém reparar Só na safadeza me usa, chega na minha nuca Duvido você não gostar Gostoso, nessa brincadeira de pagar de doido Tu sabe que eu peço quando faz gostoso Gostoso, duvido você não gostar Gostoso, nessa brincadeira de pagar de doido Tu sabe que eu peço quando faz gostoso Gostoso, duvido você não gostar Gostostoso, quando faz gás, gás, gás Gostoso, tu sabe que eu peço quando faz gostoso Gostostoso, duvido você não gostar Vou deixar segredo entre a gente Se alguém souber vai dar errado, você sabe Usa essa língua pra fazer coisa mais tarde Que hoje eu quero te encontrar Não tava no meu planejamento Nosso combinado era só matar vontade Calculei errado e agora aqui bateu saudade Não consigo mais parar Eu nego sem querer negar A gente mente bem pra ninguém reparar Só na safadeza me usa Chega na minha nuca, duvido você não gostar Gostoso, nessa brincadeira de pagar de doido Tu sabe que eu peço quando faz gostoso Duvido você não gosta Gostoso Nessa brincadeira de pagar de doido Tu sabe que eu peço quando faz gostoso Duvido você não gosta Gostoso Nessa brincadeira de pagar de doido Tu sabe que eu peço quando faz gostoso Duvido você não gosta Gostoso, quando faz mais, mais, mais gostoso Tu sabe que eu peço quando faz gostoso Gostoso, duvido você não gostar